Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. É manhã de profetizar bênçãos, de agradecer a Deus por mais uma oportunidade que ele nos concede de estarmos em sua presença. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas de uma coisa eu sinto e tenho certeza de que Deus lhe conduziu até este momento de fé para falar com você. Alegra o seu coração, erga a sua cabeça. Estamos mais um momento na presença do Deus da Bíblia para refletirmos em sua poderosa Palavra. O Senhor reservou este momento para falar com você, mas antes de nós estarmos meditando na Palavra deste dia, eu quero lançar um convite especial a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a Palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de Palavra mais oração, o Senhor há de te abençoar em todas as áreas e sentidos com grandes vitórias. E nos ajude a chegar à meta de 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder, convidando-as a se inscrever agora mesmo. Vamos meditar na Palavra deste dia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação e com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós estamos falando a respeito das misericórdias do Senhor, o Deus das misericórdias. A Palavra de Deus também chega a frisar, a destacar aos nossos corações que se não fossem as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos. Nós louvamos a Deus, porque as suas misericórdias, elas não têm fim e renovam-se a cada manhã. Misericórdia é piedade, misericórdia é lançar sobre alguém a oportunidade de um novo recomeço. Misericórdia é compreender que nós somos limitados enquanto estivermos nesta vida terrena. Quem sabe você está enfrentando uma luta na qual você nunca enfrentou antes e você precisa de pessoas para lhe ajudar, para estender as mãos para você e dizer eu estou contigo, conta comigo, eu vou te ajudar a vencer esta batalha. Mas ao vivenciar momentos semelhantes a estes, em vez de você receber uma palavra de motivação, um abraço amigo, uma mão estendida, um amparo, um auxílio, pessoas desprezam você, viram as costas e às vezes chegam até mesmo a julgar a sua situação. Devido a provação que você está enfrentando, chegam a pensar que Deus está pesando a mão sobre você. Mas é preciso lembrar que as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Deus está lhe guardando, está lhe protegendo, está entrando com providência na tua causa, na tua situação, na tua família, na tua saúde, na tua finança. O que o Senhor espera de nós é que nós sejamos fiéis a Ele, que possamos obedecer a sua palavra, que possamos permanecer no seu caminho, no caminho da verdade, no caminho da santidade, no caminho que o Senhor tenha de nos conduzir. O versículo que nós lemos está falando bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele que traz o consolo sobre as nossas vidas. É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação em que nós mesmos somos consolados por Deus. Na mesma proporção em que as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas e Ele nos consola, nós também devemos ser misericordiosos uns para com os outros e consolar aqueles que também assim carecem de um consolo. na mesma proporção em que nós recebemos de Deus, nós possamos compartilhar com aqueles que estão em nossa volta. Firma os teus pés na rocha. Confia em Deus. As misericórdias dEle estão sobre a sua vida. É Ele que te consola, que te fortalece, que te renova e que te ajuda a prosseguir no caminho de vitórias. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença gloriosa, poderosa e eterna. As misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Ó Deus, esses pedidos de oração que estão sendo escritos, eu apresento-os ao Senhor. O Senhor venha socorrer cada vida, cada clamor, cada petição. Assim eu intercedo pela vida de Dione, Isabel, Luiz Carlos, Alaíde Joaquina, Maiara, Gabriel. Assim eu intercedo pela Fabiana, pela Patrícia. Assim eu intercedo, ó Deus, pela Ruzi. Assim eu intercedo por todos aqueles que clamam, que buscam a Tua face, que conhecem e reconhecem que não há outro Deus além de Ti, que governa e controla a nossa vida. Ó Deus poderoso, eu repreendo agora de sobre estas vidas toda a enfermidade, toda a maldição, todo o poder das trevas, toda a obra maligna que seja abatida, neutralizada. Eu repreendo tudo aquilo que impede dos Teus filhos vencerem na vida, tudo aquilo que impede de cada um ter comunhão com o Senhor, tudo aquilo que atrapalha a fidelidade do Teu povo para com o Senhor. O Senhor venha renovar as forças aos fracos, alegrar os que estão tristes, encher os que estão vazios da Tua presença. É o que nós ministramos neste dia, e os abençoamos agora, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória.